E agora nós vamos interpretar um grande clássico da música gaúcha Do conjunto dos fazendeiros, dúvidas de amor Puxa a gaita, gaitê Meu amor, esta tua incerteza Para mim é um motivo de dor Deus mandou você neste mundo Para ser o meu único amor Deus mandou você neste mundo Para ser o meu único amor Por favor eu te peço chorando Acredite no que eu estou dizendo Um amor mais sincero que o meu Nunca mais tu terá neste mundo Um amor mais sincero que o meu Nunca mais tu terá neste mundo Se eu soubesse o quanto me fere Quando vejo você diferente Com o teu jeitinho de orgulhosa Faz que não acredita na gente Com o teu jeitinho de orgulhosa Faz que não acredita na gente Já te dei tantas provas de amor Já sofri, já chorei de saudade E você ainda acha que eu Pra você nunca falo a verdade E você ainda acha que eu Pra você nunca falo a verdade Mas escute meu bem esta prece De você nunca mais deixarei Se eu viver neste mundo sem ti Sei que muito breve morrerei Se eu viver neste mundo sem ti Sei que muito breve morrerei Pois o dia que eu deixar este mundo Eu peço para o meu bem amado Que carregue esta valsa gravada E perdoe os erros praticados Que carregue esta valsa gravada E perdoe os erros praticados Que carregue esta valsa gravada